Demival Godoy, corretor classe A, tem o patrocínio de Alumix, esquadrias especiais. Olá pessoal, Demival Godoy, corretor classe A, com mais um espetáculo de bem moral para os senhores aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Casa lindíssima aqui no Residencial Regina, pertinho aqui do Shopping Campo Grande, localização privilegiadíssima. Olha só que charme esta casa, cara. Vaga de garagem, quatro vagas com folga. Quatro vagas assim, super à vontade. Olha só que top. Vou pegar aqui o pé direito. Olha só o detalhe aqui do pé direito com o beiral com forro à vista. Retroiluminação no grafiato. Trabalho de jardinagem aqui já no hall de entrada. Lindo, né? Olha o pé direito aqui no espaço de garagem. Forro à vista aqui no pé direito. Vaga de carro à vontade, tá? Já mostro o fundo lá, um espaço gourmet maravilhoso. Hall de entrada. No espaço de painel de TV é uma aplicação de um papel de parede que imita o desenho do ripado, né? O elemento em 3D de revestimento aqui também na posição do aparador. Sala para até 3 ambientes com desenho em L, super folgado. Olha só que lindo. Olha a posição. Casa lindíssima, maravilhosa. Valor de venda aqui na descrição do vídeo através do link que vai direcionar os senhores lá para o nosso site corretorclassea.com, beleza? Vai lá na descrição. Clica no link para você ter uma ideia de valor deste imóvel porque é um valor excelente. Jantar integrado ao ambiente de cozinha. Eu vou me aproximar aqui desse elemento em 3D. Olha que lindo. Top, né? Ambiente de cozinha. Olha que lindo. Cozinha também aqui individualizada, né? Todas com armário e imóvel rico aqui em imóveis planejados. Bancada aqui americana trabalhada no granito. Iluminação em pêndulo. Armário também no plano superior. Coifa no aço escovado. Cooktop instalado. Imóvel excelente. Muito, muito, muito lindo. Charmoso, né? Olha o detalhe do acabamento com esse tijolo de vidro. Ficou bonito, né? Mais uma ótima oportunidade de casa aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Residencial Regina aqui na região do Tiradentes, tá? Olha só que top. Sala para três ambientes, né? Com bastante, bastante folga. Então eu vou mostrar os quartos para vocês e logo em seguida eu mostro o espaço gourmet. Esse acabamento aqui é um papel de parede, tá? Ele tem a impressão do ser o ripado, né? Ou o revestimento no porcelanato que imita o ripado. Mas é um papel de parede. Ficou bem bacana, né? Integrado ao ambiente de sala nós temos aqui um lavabo. É uma casa com três quartos, sendo duas Demi-Suites. Vamos começar aqui pela Demi-Suites. Hall de acesso para os quartos. Olha só que bacana. Imóvel lindo, né? É um imóvel muito, muito bem pensado, muito bem desenhado. Quer financiar? Prontinho para financiar. Beleza? Ah, você tem aí um apartamento no Lavo Bilac. O cliente está disposto aí a fazer negócio, tá bom? Olha só aqui a Demi-Suites. É um banheiro que serve aqui aos dois quartos, né? Se tornou uma Demi-Suites. Bancada em granito. E aqui nós temos o acesso ao próximo quarto. Olha só que bacana. Bancada de trabalho. Fez um quadro para anotações aqui, né? Ficou bem legal, bem bacana. E aqui nós temos um escritório. Que serve aqui a casa, né? Valor de venda na descrição do vídeo, através do link. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e de deixarem o seu joinha. E de seguir a gente lá no Instagram Demival Godoy. Beleza, pessoal? Aqui é o quarto suíte. Quarto já aclimatizado, com ar-condicionado. Cabeceira aqui amofadada, né? Olha o tamanho desse quarto. Quarto super confortável. Aqui o banho que serve aqui ao quarto. Com a bancada no travertino. Aqui nós temos um closet no conceito aberto. E agora eu vou mostrar para vocês lá o espaço gourmet. Espaço gourmet lindíssimo. Maravilhoso. Show de bola. Vou dar um giro aqui dentro do ambiente de sala. Para mostrar para vocês a integração perfeita dos ambientes de cozinha, jantar, estar e sala de TV. Olha só que show de bola. Que espetáculo de bem morar, né? Na compra comigo Demival Godoy, corretor classe A, você escolhe o seu presente. Uma TV Smart de 50 polegadas 4K. Ou o ar-condicionado. Aqui para um dos quartos. Beleza? Mais um pouco aqui do ambiente de garagem. Uma garagem super grande, né? Bem espaçosa. Olha só. Olha o tamanho dessa garagem. Pé direito alto, duplo, com forro à vista. Muito bacana. E aqui é o hall de acesso. Que integra lá o ambiente de piscina. Piscina retroiluminada. Olha só que legal. Olha só que legal. Olha só. Olha só. Espetáculo, né? Casa com 3 quartos sendo uma suíte. Sala para 3 ambientes. Espaço de escritório. Espaço gourmet. Show de bola. Piscina. Valor de venda espetacular aqui na descrição do vídeo. Tá? Olha o trabalho da jardinagem. A retroiluminação aqui na jardinagem. Lindo, né? Olha esse gourmet. Olha o espaço desse gourmet. O tijolinho à vista. Também com a iluminação direta, né? Espaço gourmet com churrasqueira. Detalhe aqui do forro à vista. Olha só que lindo. Trabalho também do revestimento aqui. Do desenho do tijolinho, né? Isso aqui é um revestimento, tá? Bancada trabalhada no granito. Olha a churrasqueira. Também revestida até a altura do pé direito. Muito, muito bacana. Aqui nós temos uma cozinha gourmet, tá? Então aqui você vai ter... Vai ser... Vai ser... O gourmet vai atender toda necessidade aqui. Que corresponde ao espaço. Então nós temos uma cozinha gourmet. Olha só o espaço aqui. Show de bola. Integrado aqui ao ambiente gourmet, nós temos o lavabo. Lavabo que serve aqui ao espaço gourmet. E aqui uma dispensa, tá? Uma dispensa bem generosa, bem grande, né? Vou mostrar a área de serviço. O cachorrinho tá preso lá. Ele vai latir. Não se incomode, não. Beleza? Pessoal, é isso aí. Ligue, agende sua visita porque é uma ótima oportunidade de bem morar para os senhores aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Área de serviço com... Vou encerrar o vídeo aqui no gourmet. Então ligue aí, agende sua visita. E na compra comigo você escolhe o seu presente. Uma TV Smart de 50 polegadas, 4K. Ou o ar-condicionado lá para o quarto. Beleza, pessoal? Então ligue aí, agende sua visita que nós estaremos à sua disposição. Demival Godoy, corretor classe A, com mais esse espetáculo de bem morar para os senhores aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Demival Godoy, corretor classe A, tem o patrocínio de Alumix, esquadrias especiais.